Laura Galvão surpreende seguidores posar nua, sem preconceito. Foi em outubro do ano passado que Laura Galvão, de 34 anos, mudou-se para Angola para participar num projeto de ficção. A atriz, que sempre gostou de partilhar imagens da sua vida nas redes sociais. Desde que está a viver esta nova fase que se tem mantido muito ativa no Instagram para partilhar tudo com os seus seguidores esta terça-feira. Dia 21 de Março, foi um desses momentos. Laura Galvão surpreendeu os cerca de 50 mil seguidores com uma imagem onde aparece nua em frente ao espelho. Com o cabelo a tapar o peito. Seja mulher sem preconceito. Você é linda tal como é? Escreveu a atriz na legenda da imagem, que já conta com mais de 2 mil gostos. Várias foram as reações à publicação na caixa de comentários, fenomenal, deusa da beleza. Pura e simplesmente maravilhosa, sempre a achei possuidora de uma beleza natural peculiar. Veja as imagens na nossa galeria. Laura Galvão mudou-se para Angola para participar num projeto de ficção. Posteriormente, surgiram notícias de que a atriz estaria a receber um ordenado de 6 mil euros. Bem como, a viver num condomínio privado com segurança na cidade de Talatona, o que a levou fazer um esclarecimento público. Venho por este meio deixar esclarecido que os valores de contrato que aqui têm sido apresentados são só ridículos, como sou por dizer. Como devem calcular não vou expor quanto ganho ou deixo de ganhar. Mas estas notícias em nada correspondem à verdade. Agradecia que falassem comigo primeiro antes de publicarem algo sobre a minha vida de trabalho. Prosseguiu ainda Laura Galvão num Instastory, ferramenta do Instagram. Continue a ler aqui.